Eiii, bom galera, tamo de volta com Total War Three Kingdoms. Ahn, seguinte, como nós tínhamos dito no vídeo passado, né, eu acho que eu vou usar o Lubu aqui nessa luta aqui, bem mais agressivão. Ahn, eu fiz aquele cerco lá durante uns turnos e startei aqui. Os inimigos, eles tão muito mais... tão muito mais fracos agora. Vamos usar o Luchong, o Lubu e o cara aqui. Vamos atropelar todo mundo na porrada. Os demais vão vir pra cá, não tem muito o que fazer aqui. E esses caras aqui? Ih, esses caras tão fraquinhos, né? Essa infantaria de espada de duas mãos. Os caras são fraquinhos, peraí. Vem pra cá. Os caras são, tipo, muito fraquinhos. Vem aqui os três. Eita porra, quase que eu movi o cara pra fora aqui. Vamos lá. A senhorita vai pra frente aqui. Vai meter flechada nos caras aqui. Olha que terreno ruim, mano. Aí, pronto, agora foi. Vamos lá, Luchong, Lubu. O Lubu pode cair. Mano, que se foda. Cai do cavalo, Lubu. Não tô nem aí. Deixa o Lubu cair do cavalo. Não tô nem aí. Vamos meter flechada aqui na frente. Vai lá, Lubu. Ih, ah. Nossa, queimaram tudo. Tacaram fogo nas coisas. Sai do fogo, Lubu. Dano em área. Dano em área. Use skill em área. Aê. Aê. Vamos passar agora. Passar pelo fogo mesmo. Não tô nem aí. Vamos vir pra cá. Não tem por que ficar lutando com esses caras aqui. Os caras são todos uns escrotos. Vamos lá. Ué, por que que os balestreiros não tão acertando todo mundo aqui? Vamos vir pra cá. Estranho, né? Os caras não tão acertando todo mundo. Vamos continuar correndo aqui. Eu tava parado aqui igual um boçal aqui. Agora eles tão atirando. Agora tá indo. Índio. Ataca. Ó, 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 ó. Toma! É sempre muito massa ver os caras chargando, né? Dá pra duelar? Dá. Vamos duelar. Vamos duelar. Vamos vim aqui dentro. Atira. Vem aqui defender. Ih, defende aqui. Tomamos o centro da cidade. We take the city. The city is ours. Eu poderia matar esses caras aqui? Poderia. É interessante? Não. Perda de tempo. Vamos chargar... A parte de trás aqui. Vai lá, Lubu. Não! Matamos todo mundo. Nossa, ela tá... Essa mulher tá... Ah, ele usou o condenar nela. O condenar é uma habilidade bem escrota. Reduz a defesa do personagem inteira. Talvez... Ah, ela vai ganhar. Não vai perder não. Mas é bem roubado isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Vamos acabar com esses inimigos aqui. O melhor uso da cavalaria é esse aqui. Como ela é uma unidade de elite, o melhor uso dela sempre será contra outras unidades de elite. Atropela todo mundo aqui. Sobrou quantos? Dois. Sobraram dez carinhas, oito em um do outro. Filho da mãe. Eles dão bastante dano, cara. O personagem... O Liu Chong tá apanhando aqui. Mata, caralho. Eu vou ganhar esse duelo, mas não vou matar os caras. Aê, tá morrendo. A torre tá ajudando a matar aqui. Aê, ela matou. Aê! Tivemos uma comitiva quase inteira dizimada aqui. Meu Deus, olha isso, cara. Olha, demora pra matar. Mata, Lobu. Aê! Pronto, mata aqui. Aê! Vitória! GG! Acabou. Olha isso aqui. Esse cara não morre. Perdeu. Se fedeu. Esse livro aqui eu não quero. Vamos liberar. Renegados do Império Han. Ah, tem Renegados do Império Han quando a gente conquista um lugar dos turbantes amarelos. Eu não tinha ideia. Demolir isso aqui. Faz uma cidade pequena. Vai demorar um pouquinho. Até cidade pequena. É, precisa fazer uma cidade pequena pra evoluir isso aqui. Ah, esses aqui vão tentar tomar essa cidade aqui. Talvez. Tem um exército bem grandinho aqui. É, eles conseguem me atacar. Mas eu consigo me defender deles também. Eu não sei até onde esses caras tem vantagem contra... A cidade é pequena. A gente consegue defender o ataque deles e repelir o avanço. Ah, o que que é isso aqui? Ah, o que que é isso aqui? O que que eu não tô entendendo? É essa revolta aqui? Revolta agrupando. Ah, caguei, mano. Isso aqui é do Império Han. Não tô nem aí. Deixa do jeito que tá aqui isso aqui. Vamos só passar o turno, galera. Aham. Tem uns caras morrendo aqui das facções inimigas. Ah, ganhei um cavalinho bom. Ah, vou matar esse cara aqui. Vou acabar com você, maluco. Fugiu. Ah, filho da mãe, cara. Como é que ele corre tanto, cara? Como que ele corre tanto, velho? Vamos acabar com esses renegados aqui. Pronto. Acabei com a revolta. Não tem mais Revoltation aqui no meu Territorization. Me dá Dinheeration. Constrói. Termina de fazer aqui. Pronto. Fizemos uma cidade normal. Uma cidade pequena, na verdade. Eu não vou atacar esse cara aqui. Eu vou vir direto pra cá. Vem direto pra cá pra poder atacar esse filho da mãe. Acho que eu vou recrutar mais uma cavalaria. Pronto. Agora o exército tá completo. O upkeep dessas unidades é extremamente caro. Mas não tem problema. Afinal de contas, nós somos o Liu Chong. Nós temos que ter as melhores unidades do jogo. No nosso exército. Deixa eu ver se tem algum cara lendário pra recrutar. Ah, ninguém lendário, cara. Ninguém lendário pra gente recrutar. Nenhum especial. Deixa eu ver a idade dos filhos aqui. Tem um filho com 11. Uma com 10. Um com 8. Um com 6. É, os filhos da gente vão ser unidades muito fortes no futuro. A gente vai poder... Vai poder usar eles pra poder matar muito mais fácil os caras. Matar e fazer uns exércitos bem roubados. Armadura boa não tem, né? Cara, essa personagem aqui especialista, ela tá nos maus lençóis que eu vou te falar. Porque, tipo... Nunca que tem um item bom pra ela. É sempre um item merda. É sempre um item ruim, tá ligado? É foda. Vou passar o turno de novo. Deixa eu ver se tem como fazer trade. Tem como fazer trade com ninguém, mano. Vai acabar meu bônus de propaganda civil em dois turnos. Eu acho que eu só vou deixar do jeito que tá. Vambora. Um comerciante se aproxima. Os seus conselheiros informam que um comerciante com uma bela variedade de animais à venda foi visto adentrando nossas fronteiras. No entanto, gado de qualidade como esse não sai barato. Por isso, para a próxima temporada, na esperança que eles regressem com a mesma fortuna... Ah, beleza. A gente vai ter que tá com dinheiro pra poder... Acabar com eles. Vamos ter que tá com uma fartura boa. Esses caras aqui atacaram a Zen Jiang e tomaram uma surra. Deixa eu ver se a nossa guarnição ajudou. Nossa guarnição não ajudou, não. Vamos acabar com ele. Olha aqui. Chato pra caramba, hein, maluco? Porra, morre logo. Ai, motherfucker. Pronto, cai no chão aí, otário. Chato, quero dinheiro. Não quero isso, não. Eu quero grana. Libera e pega grana. Grana vai nos ajudar mais. E vem pra cá. Quem pecar vai pagar. Bom, eu acho que eu deveria ter armas de cerco. Siege weapons. Deixa eu ver. Aqui tem uma cidade. Aqui tem outra. Não, não vou precisar de arma de cerco, não. Agora que eu tô vendo, não vou precisar de nada, não. Caguei pras armas de cerco. Balestreiro pesado. Olha, balestreiro pesado é melhor. Qual que é melhor aqui? Pera aí, bom contra armadura. Os dois são bons contra armadura. Acho que um tem armadura e é bom contra armadura. O outro eu já não sei, né? Acho que eu vou só manter do jeito que tá. Uma oficina privada. Fazer o que aqui mais? Trabalho. Pronto. Aqui é um lugar de trabalho. Lugar de respeito. Vamos tomar aqui esse lugar pra nós. Cavalinho. Cavalinho. É tudo nosso. Eu acho que eu vou recrutar cavalaria. Não. Vou recrutar cavalaria pro Lubu, não. Agora que eu vi que o Liu Chong tem cavalaria, né? Deixa o Liu Chong com a cavalaria dele. Olha o exército gigante aqui, mano. Do cara. É... É... 7,37, bicho. Ahn... Lubu. Tu não pode recrutar nada bom, né, Lubu? Tu só recruta merda, Lubu. Mais milícia de G. Eu precisaria do talento pro Lubu recrutar unidades mais poderosas, né? Pro Lubu recrutar unidades mais poderosas, eu precisaria de um... De uma parada mais roubada. Vamos fazer aqui. Trocar as balistas do cara por balestreiros pesados. Atualizar, né, as unidades aqui que tem. Acho que é o melhor que a gente pode fazer aqui. Deixa os lanceiros, o resto fica do jeito que tá. Próximo turno a gente come o rabinho do criminoso ali. Renda de comércio, trabalho. Isso aqui diminui o crescimento pra superintendência adjacentes. Então aqui diminui o crescimento, aqui diminui, aqui diminui. Acho que é bom ter isso aqui. Crescimento populacional demais diminui a ordem pública. Ah lá, perda da ordem pública por causa do crescimento. Vale a pena. Vamos passar o turno de novo. Ok. Os selvagens estão confederando. Olha isso. Tem como comprar um elefante pro Liu Chong, mano. Será que vale a pena? Comprar um cavalo. Vou comprar um elefante. Fiquei sem grana, mas eu comprei um elefante. Jovem imperador atinge a... Ah, agora nós temos um jovem imperador. Olha que legal. Droga, ficamos sem dinheiro pra fazer o conselho da facção. Cara, elefante é uma coisa rara. Muito rara. Então eu vou colocar na... Na esposa dele. Já que ela não tem o que eu quero, que é uma arma melhor. Equipei um elefante nela. GG. Ela não vai poder duelar, né? Não, acho que não é bom ter elefante não. Agora que eu tô pensando. Eu vou tirar o elefante dela. Vou colocar em alguém desse exército aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui vai ficar com o elefante no próximo turno, é claro. Sabedoria. Surto inspirador. Tiro ardente. Vamos pegar tiro ardente? Pra poder usar arma de cerco, não agora. Vamos atacar essa mulher aqui. Adeus, mulher. Adeus, mulher. Adeus, mulher. Adeus, mulher. Tadinha. Arrebentei, lê pescocites dela. Ficou com probleminha no pescocinho. Vou liberar ela pra pegar grana. Porque grana é bom. Aí eu vou usar o conselho da facção. Personagem inimigo morto. Não, não quero executar nenhum. Weiwei vai ganhar a ordem pública. Aumenta o dano que eu dou em muralha. Suprimento esgotado em Lin Yu. Onde é que é isso? Rapaz, eu vou fazer isso. Esgotar os suprimentos na cidade aqui. Putz, seis turnos. Eu vou usar pra testar. Eu vou usar pra testar. Eu vou acabar com a comida dos caras. Eu vou usar pra testar. Porque se eu dominar o lugar e ela não tiver comida... E aí, como é que fica pra mim? Depois que eu dominei. Aí é um problema, né? Vamos vir aqui. Ficar na borda aqui. Eu não vou atacar o inimigo agora. Eu não sou trouxa. Eu vou ficar de emboscada aqui. E deixa eu pegar aqui a reforma. Que eu quero unidades de lança mais fortes. Esses aqui parecem ser mais fortes. Guerreiros lanceiros. É, de guerreiro lanceiro eu vou poder recrutar dragões celestes. Pode crer. Vamos pegar aqui guerreiros lanceiros, então. Vamos ver aqui. Não dá pra recrutar unidades melhores porque o Lubu não tem guerreiro lanceiro, né? Acho que o Lubu não pode recrutar guerreiro lanceiro. Ele não é... Ele não é personagem importante de... Campeão, no caso. Vamos passar o turno de novo. Ah, emboscada bem sucedida. Olha que maravilha, galera. Como sempre, uma emboscada é feita na linha aqui, né? Vamos lá. Vamos lutar. Ok. Galera, é o seguinte. A gente vai fazer aquela estratégia. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir bem aqui. Vem aqui com os três aqui. Shield wall. Vem você aqui. Vem você aqui. Eu não vou fazer aquela emboscada clássica, não. Aquela emboscada clássica eu vou... Eu vou meio que ignorar. Eu vou deixar eles virem pra cá. Que é o lugar que a gente vai atacar eles aqui. Cadê os lanceiros? Os lanceiros vão ficar bem aqui atrás. Fica aqui, lanceirinho. Fica aqui, fica aqui. Acho que tá bom, né? E vou usar os... Os... Generales... Pra lutar. Vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tirão de sniper no cara aqui. Atira nele. Eita flechita de fuego. E eu tirei o... Eu tirei o fire at will desse cara aqui. Vamos meter tiro. Nossa, tá morrendo tudo. Eles vão pra onde? Tá todo mundo parado, mano. General inimigo morreu. Os caras não perceberam que eles estão morrendo ainda não? Que é uma emboscada. Já tá todo mundo morrendo lá, olha. Não, não vou botar contigo, não. No final do duelo... Não, peraí. Dá pra... Aí. Vou duelar com esse cara aqui. Vamos usar a... A esposa. A Shen Juan. Talvez ela morra. É uma possibilidade a morte dela. Vou atirar naquele cara ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lubu. Arregaça, Lubu. Nossa, eu fiz todo mundo fugir já, mano. Vamos meter flechada aqui em quem sobrou. Atira com esses caras aqui também, mano. Tô esquecendo dos pacificadores de Shen. Meu Deus, o Lubu é insano, cara. Tá todo mundo fugindo de medo. Isso me lembra uma cena do Total... Do Dynasty Warriors. Todo mundo fala... Oh my God, Lubu! Aí ele aparece com o cavalo dele. Pum! Explode todo mundo, tá ligado? Dá um pisão no chão. É bem foda aquela cena. O Dynasty Warriors, ele tem umas paradas que são muito fodásticas, assim. Os personagens que tu fala... Meu Deus, esse cara é foda. Quem jogou no Play 2zinho tá ligado. Vamos atacar esses caras aqui. Mano, os caras tão travados de medo. Eles não lutam com a gente. Eles não lutam com a gente. Vamos acabar com esses caras aqui. Morram fora da lei. Uma vez fora da lei, sempre fora da lei. Pronto, mata. O nome da unidade é Foras da Lei Redimidas, né? Eu acho engraçado os nomes que os turbantes dão, né? Eles são uma religiãozinha. Eles purificam os caras dos pecados. Eu caí do cavalo? Putz, eu caí do cavalo. Agora que eu vi. Agora que eu vi porque o Lubu tá... Tá eslacando, tá parado. Não tá fazendo nada. Porra, Lubu. Tá, vamos vir aqui. Vamos meter flechada naquela mulher ali. Derrubar ela. Acho que no que derrubar ela, todo mundo foge, né? Morreu. Foge todo mundo, maluco. Esse cara aqui tá insistente, hein, doido. Parece que bugou, não parece? A IA parece que congelou. Eles não tão atacando a gente. Aconteceu alguma... Ah, vitória. Acho que o jogo computou a derrota deles no começo aqui, quando todo mundo debandou. E eles só desistiram depois. Derrotado, meu amigo. Eu vou pegar a reposição, hein. Eu vou matar esse cara aqui. Hum, machadão morre. Vamos pegar a reposição. Ok. Destrua e o Anshu. Começou, galera. Começaram as ordens imperiais. Começou o imperador, começou a dar ordem pra gente. Hum, eu posso tomar a cidade no próximo... Nossa, olha isso, cara. O exército que ele tem na cidade é bem grande. Vamos acabar com esse cara aqui agora. Vamos acabar com o Zenju. O exército principal dele aqui. E depois acabar com a cidade dele, né. A cidade vai demorar um pouquinho pra fazer o cerco, mas o exército principal precisa ser derrotado. Vamos lá. Salva e vambora. Ah, não vai vir ninguém pelo lado, né. Acho que vai ficar todo mundo aqui nesse lugar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que aqui agora todo mundo vai... Todo mundo aqui consegue dar uns danos bons, né. Vocês dois aqui do lado. Eu tô usando a cavalaria como... Eu tô usando a cavalaria como artilharia também, né. É engraçado. Hum, fire at will. Pronto. Eu não vou duelar com o Lubu. Nem com o Luchong. Só com a Zenjuang, se alguém quiser. E vambora. Let's go. Não tenho flecha de fogo pra atacar aqui. Isso é ruim. Seria interessante ter flecha de fogo pra incendiar a floresta. Mas esse não é o estilo de combate da nossa facção. Nossa facção é flecha pra caralho, cavalo pesado, coisa pesada, lança, Lubu batendo nas pessoas. Esse é o poder da nossa facção. Nosso poder tá em ser ignorante. Tá em ser ingonorante. Ser ingonorante. Você é muito ingonorante. Cadê o Zenju? Cadê ele? Cadê você, meu nobre? Aceita, duelo. Olha ele aqui. É muito chato isso, cara. Olha isso. Ai, cara. Combate no meio do mato é muito ruim, velho. Sumiu todo mundo já. Como é que luta uma porra dessa? Uma pica dessa? Vem pra cá. Vamos atirar no cara aqui. Acertei o Lubu também? Puta merda. Vamos atirar no cara aqui. Eu acho que o exército tá... Vem pra cá. Pronto, vem mais pra cá. Agora sim. Não jogo, não. Meu Deus, cara. O cara quer ele ir pra cima, mano. Só atira, tá ligado? Ah, caralho. Vem pra cá. Ele é mais forte que eu? Não acredito nisso. Eu não acredito que esse cara é mais forte do que eu. O duelo vai ser ganho daqui a pouco. Vamos colocar os três caras aqui em Shield Wall. Pronto. Pega a torre aqui. Ah, não vai entrar, doido. Toma. Malditos lanceiros. Vão tomar dano em área. Toma. Ah, puzão. Consegui matar o general dos caras. Mata aqui. Ataca aqui. Vai dar tudo certo. Dá pra matar esse cara aqui. Vai morrer os três caras no duelo. A gente vai tomar a cidade só com a guarnição do maluco, só. Passa por aqui pelo meio e ataca os caras pelas costas aqui. Esse cara não morre não, mano. Tipo, eu tô batendo no cara com tudo que eu tenho aqui, ele não morre não. Não. O cara não morre, mano. O cara não morre, mano. A gente não consegue bater no cara, hein. Vencemos a batalha, mas a gente não consegue bater no cara. Um general inimigo caiu, mas o cara que a gente queria matar não morre, ó. Ele se cura eternamente, é isso? Ah lá. Ah, agora tá morrendo. Agora tá morrendo. Agora tá morrendo. Vamos finalizar ele. Nossa, tá morrendo tudo aqui, cara. Eu acho que ele vai morrer agora. Vai morrer, vai morrer. Morre, morre, morre. Morre. Morreu. GG. Derrotamos os três, mano. Acho que não tem mais quem lidere o exército, né? Quando derrota todo mundo. Galo de pedra, vai embora. Quero só dinheiro, cara. Não, o exército ficou pequenininho e fugiu. Ah, não, acabou. Acabou. Arregaço. Deixa eu ver a arma que essa mulher tá... Nossa, ela não tem arma melhor, cara. Que raiva, velho. Vamos fazer um cerco aqui. O Zenju vai morrer. O Zenju vai morrer. O Zenju vai se foder. Talvez torrinhas de cerco. Duas torres. Ninguém vai se render. Vamos continuar o cerco. Como eu tô sem arma de cerco, eu não posso atacar nesse turno aqui. Bom, olha isso, cara. A guerra do mandato tá acabando, galera. A guerra do mandato está acabando. O Zenju tem um distrito, né? O Zan Bao tem dois. O Zan Yang tem zero. Foi derrotado. Vamos vir pra cá. Isso aqui vai ser nosso. Vitória acirrada. Deixa eu ver. Eu queria lutar isso aqui no campo de batalha. Vamos exigir rendição, matar de fome. Vamos matar ele de fome e passar o turno. Porque eu não quero lutar isso aqui agora, não. Eu quero lutar no campo de batalha. O campo de batalha é onde eu vou ter minha vantagem. Mercado. Cidade pequena. Vira uma cidade grande, Shen. Pronto. Aqui... Ateliê de artesão. Passa o turno. O imperador... Olha isso, cara. O imperador gosta pra caralho de mim. Eu recebi a missão de destruir o Yuan Shu. Vou destruir mais pra frente. Ah, então nos encontraremos em campo de batalha, não é? É isso. Vamos lá, salva. Vamos lá. Ah, tem um rio aqui, olha. Eu não vou deixar os inimigos passarem pelo rio. É... Vou arrumar primeiro todo mundo aqui. Acho que eu poderia arrumar de qualquer jeito. Não, não dá pra arrumar de qualquer jeito, não. Vamos fazer direito aqui. Vamos lá. Você, você, você. Vocês aqui. Aqui do lado, aqui. Aqui do lado, aqui. Vem o Liu Chong e a cavalaria pra cá. O geral vai atirar. Vem você aqui, o Lubu. A gente vai lutar. O Lubu tá perdendo vida. Não vou... Não vou deixar o Lubu perder mais vida do que ele já perdeu, não. Vamos lá. Eu não posso deixar esses caras aqui atravessarem o rio primeiro. Tem que ser eu primeiro que tem que atravessar. É, dá pra atravessar primeiro. Vamos vir pra cá. Vamos meter tiro nos caras aqui. Vamos atirar no Zixin. Zizin, que é o nome do cara. Não vou duelar com você. Piu. Já deu os três? Já foi os três tiros? Nossa, que zoado. Acho que não foi os três tiros ainda não, né? Vamos matar os proponentes da paz. São os caras mais ignorantes aqui. Meter tirão de crossbow neles. Tá morrendo ali, mano. Os proponentes da paz estão morrendo. Eles estão tomando umas flechadas e estão indo de base. O foda é a quantidade de inimigo que tá vindo aqui. Vamos atirar neles aqui. Faz a defesa aqui bonitinho. Meu, vai embora daqui, cara. Larga de ser chato. Os caras preferem passar direto ao invés de atacar a gente, né? Vamos vir pra cá. Vamos atacar os inimigos ali. Vamos usar o Lubu aqui. Lubu com a habilidade de assustar. Aqui já tá preso aqui. Aqui vai rolar aqui o combate numa boa. Tando em área, Lubu. Pronto. Aqui já foi feito o estrago. Primeiro estrago. O cara não quer doer lá. Meu Deus do céu. Vai embora. Vai embora. Os caras tão enchendo o saco. Os caras tão enchendo o saco. Vai embora daqui. Inimigo escroto do caralho. O Lubu tá ali arregaçando. Aqui tá os caras... Nossa, eles tão lutando até a morte mesmo, né? Eu vou meter flechada nos caras aqui. Snipe esse merda aqui. Vou matar ele. Três tiros. Pronto. Morreu o general inimigo. Acabou. Morreu o general inimigo. Vai morrer. E o esquer... Cara, que porradão, velho. Morreu um montão aqui. Tem que matar esses caras. Escudos austeiros. Eles têm que morrer. Eles são bem fortes. GG, ganhamos. Vamos só encerrar isso aqui. Agora vai ser bem mais fácil invadi-los. Todo mundo matou bem, hein? Caralho. 61 anos. É, maluco. Chegou... Eu quero esse livro pra mim. Na real, eu vou liberar ele. Reposição. Deixa eu pegar a reposição. Filho da mãe. Cara... Sinceramente... Eu vou delegar isso aqui. Vai demorar muito isso aqui. Olha quanta kill, mano. 600 kills. GG. Reposição. E vitória incontestável. É nosso. Renda. Capturar. A gente acabou matando toda a população do lugar porque a gente fez aquela parada de fome, né? A facção do Mateng tem que ter comida. Vamos dar comida pra ele. O imperador mandou. Cadê o Mateng? Mateng é o seguinte, irmão. Mateng, você quer comida, Mateng? Eu te dou comida, cara. O imperador mandou te dar 10 de comida aí. Toma aí. Me dá um pagamento aí em troca, que eu te dou 10 de comida pra você ficar legal aí. Pronto. Bom, galera. Eu acho que a gente consegue tomar esse lugar aqui agora nesse turno aqui, né? Sem mais delongas. Destrói o Zenju de uma vez. Aê. Vitória acirrada. Eu não vou lutar isso não, velho. Sá. Já tá... É nosso já. GG, mano. Agora a gente pode sossegar o faixo porque a gente acabou com o Zenju. Disputa na guarnição. Reposição. Persuadir. GG. Zenju destruído. Tá quase acabando a guerra do mandato. Falta só derrotar o Zenbao. Maluco. Ordem pública aqui. Converte. Aqui é negócio de cavalo. Faz comida aqui. Demoliço aqui. Altar confuciano. Pronto. GG. Caramba, mano. Caramba. Que... Que... Que dificuldade que foi, hein? Chegar até aqui nessa campanha. Foi difícil pra cacete, cara. Eu gostei de cada segundo que eu joguei essa campanha, mas... Porra! Porra! Como a gente apanhou no começo, cara. Como a gente apanhou. Eu nunca apanhei tanto jogando um jogo. Eu vou... Encerrar por aqui, galera. No... Ah lá. Falta só acabar com o Zenbao. O Liu Bei vai acabar com ele. Esse aqui não consegue. Lady... Lady Mi? Quem é esse cara aqui? Lady Gun? Ela não consegue. Essa Lady Mi vai morrer aqui. Essa Lady Mi vai morrer. Talvez eles vençam, mas essa guarnição aqui, ó. Vai dar um pau neles aqui. E eles não tem... Nossa, só tem unidade ruim. É incrível como a IA só tem unidade ruim, né? Olha isso aqui. Olha o Liu Bei. Por que você tem isso aqui, Liu Bei? Cara, por que você tem dois estrategias... Ah, vai... Velho, eu vou encerrar por aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. A guerra do mandato acaba no próximo vídeo. Falou!